Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados com a queda na terceira idade, as medidas de segurança para evitar assaltos, serviços à população são realizados na UFPA até amanhã, língua portuguesa é falada por mais de 200 milhões de pessoas. E na entrevista de hoje vamos falar sobre infrações de trânsito registradas por câmeras de monitoramento. Hoje é quarta-feira, 11 de novembro e Nazaré Notícias já está no ar. Hoje começaremos o Nazaré Notícias falando de saúde na terceira idade. Segundo estudos, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez em um ano. A idade é um dos fatores que propicia a queda e a ocorrência de fraturas. Nossa equipe entrevistou um ortopedista para falar sobre os cuidados que se deve ter na terceira idade. Quando a terceira idade chega é preciso ter cuidado, pois com a idade avançada há menor deposição de cálcio e fragilidade óssea, o que é propício a fraturas. Essa fratura é comum nos idosos devido ao aumento da fragilidade óssea que ocorre nessa faixa etária. Isso ocorre devido ao aumento da expectativa de vida da população mundial. Então, quanto mais tempo a pessoa vive, maior é o tempo de exposição a essa fragilidade óssea e maior é o risco de fraturas nessa idade. A queda é o grande motivo dessas fraturas e algumas partes do corpo são mais suscetíveis. As fraturas mais comuns são as fraturas do punho, fratura do úmero e as fraturas de fêmur. Sendo que entre dessas, acho que causa mais problemas se são as fraturas de fêmur, pelo maior risco de morte ou sequela no idoso. Agora, a queda é a principal responsável? Sim, a queda é a principal responsável. 90% das vezes está associada à queda, à fratura. Então, a melhor forma de tratar é a prevenção, né? Então, cuidar do ambiente que o idoso vive e sempre que possível ter alguém olhando o idoso, cuidando dele. Em caso de queda ou acidentes, é preciso seguir alguns procedimentos para garantir a recuperação do idoso. O ideal é você fazer algumas perguntas, saber se está tudo bem com o idoso, se ele não bateu a cabeça, se ele está consciente. Fazendo isso, aí você deve partir para a sequência, acionar um serviço de transporte, tentar mobilizar o menos possível o idoso, acionar alguém que tenha um conhecimento de manejo, de mobilização, e encaminhar para um hospital de grande porte o quanto antes. Atividades físicas é uma grande forma de prevenção das fraturas na terceira idade. Quanto mais você estimula a parte muscular, maior aumenta a força do osso, a resistência óssea. Então, ele é recomendado para pacientes na faixa etária que já tem algum certo grau de osteopenia ou já tem osteoporose estabelecida. Então, é recomendada atividade física sobre orientação para esse paciente também. De acordo com alguns estudos, 30% dos idosos vão cair pelo menos uma vez em um ano. Em 5% dos casos, haverá fratura de fragilidade, que é mais comum no femo, vértebras e punho. Por isso, é muito importante ter alguns cuidados na terceira idade. Primeiro, tem atividade física e você pode lançar mão de algum tipo de medicações que protegem o osso para diminuir essa perda óssea que é comum na faixa etária. Acima de 50, 60, essas quedas seguidas de fratura, elas ocorrem no ambiente familiar, na casa do idoso. Então, a melhor coisa é você ter cuidado com o piso, ter cuidado com a iluminação da casa, ter cuidado principalmente no banheiro, uso de tapete. Essas situações aumentam bastante o risco de queda. À noite, o ambiente, na hora que ele acorda, geralmente ele costuma ir ao banheiro à noite. Então, tem que ter uma certa iluminação, porque essas horas, na hora que ele levanta, ele costuma ficar tonto e cai. Então, esse é um risco grande. Então, tem que ter um ambiente iluminado para ele. E agora vamos falar de educação. Está com inscrições abertas em cinco polos de Belém, o projeto que atende crianças e adolescentes com atividades nas áreas de esporte, lazer, arte e cultura. As matrículas são gratuitas e variam em atividades para crianças e adolescentes e também são voltadas para a comunidade. Atualmente, existem cinco polos em funcionamento na região metropolitana de Belém e estão localizados na Universidade Federal do Pará, na Universidade Federal Rural da Amazônia, no Estádio Olímpico do Pará, na Praça Dorothy Steng no bairro da Sacramento e também no Instituto de Ensino e Segurança Pública do Estado do Pará, em Marituba. Entre as atividades oferecidas para as crianças e para os adolescentes estão futebol, basquete, natação, atletismo, tênis de mesa, tênis de quadra, capoeira, jiu-jitsu, judô, karatê, aulas de dança contemporânea e outras atividades. Para se matricular, o jovem pode procurar o polo mais próximo de sua casa, acompanhado de um representante legal e apresentar duas fotos 3x4 e cópia da carteira de identidade do responsável, da certidão de nascimento ou RG do aluno a ser matriculado, do comprovante de residência e também de uma declaração de matrícula escolar. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3201 3724. E você pode enviar fotos para homenajar Belém em seus 400 anos. Envie para o nosso WhatsApp as fotos de Belém que você gosta. E nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Envie para o nosso WhatsApp o número é o 98802 3444. As multas no trânsito podem ser geradas a partir do registro de agentes de trânsito ou de equipamentos espalhados pelas vias públicas. É um mecanismo criado para coibir infrações e diminuir o número de acidentes. Mas o condutor tem o direito de contestar junto aos órgãos fiscalizadores caso tenha havido algum erro na notificação. No quadro de direitos de hoje, vamos saber como isso funciona em casos em que a infração é registrada por radar e fotografia. Nas rodovias estaduais e federais de todo o Brasil, aplicar multas a partir das câmeras de monitoramento já acontece desde 2013. A novidade é que este ano, esse processo passou a ser tomado também, doutor Paulo Barradas, dentro das câmeras de monitoramento das cidades, dos municípios. Isso é uma novidade para o cidadão, para o motorista, quer dizer, se ele estacionou em local proibido e não tem um radar, por exemplo, mas uma câmera de monitoramento da cidade, se flagrar, ele pode ser multado. Isso é legal ou não? Pois é, essa questão é uma questão extremamente polêmica. Certamente, esta determinação recente vai incentivar, vai implementar a fábrica de multas. Aqui no caso de Belém, isso vai ser inevitável, mas é uma questão que não é pacífica, não. Então, veja, o que pretende a determinação? Pretende fazer com que aquelas câmeras que não são exclusivas para trânsito, não são as araras, vamos falar no português comum, é a Câmara de Monitoramento da Segurança Pública, que existem algumas espalhadas na cidade, podem ser também utilizadas para originar multas de trânsito. Bom, primeiro, em qualquer caso, a multa de trânsito tem que ser lavrada pelo agente de trânsito. Se não for agente de trânsito, ela não tem nenhuma validade. Segundo, quem trouxe essa novidade para o ordenamento jurídico brasileiro foi o Conselho Nacional de Trânsito. Vamos fazer um breve histórico sobre o que é o Conselho Nacional de Trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito é um órgão do poder executivo, não é poder legislativo. É poder executivo. É aquele mesmo órgão que disse que era obrigado a gente usar aquele kit de primeiros socorros que todos compramos e depois não precisava mais. Depois, ele estabeleceu a cadeirinha. E a cadeirinha, ele disse que se eu tenho o mesmo modelo, só que um é táxi, o outro é particular, o veículo particular é obrigado a usar e o táxi não precisa usar, como se no táxi a criança não corresse perigo. Então, esse perigo é injustificado. Também foi o mesmo órgão que fez aquela beleza legislativa de obrigar o uso do extintor de incêndio modelo ABC e logo em seguida, quando todos adquiriram, disse que não precisava usar nenhum tipo de extintor de incêndio nos veículos automotores, a não ser ônibus, caminhões, etc. Então, percebam que é um órgão que ele é muito claudicante em suas decisões e porque as adota sem nenhum fundamento, sem nenhum princípio. Além do que, não é órgão do poder legislativo, como eu disse. E o poder público, ele se rege pelo princípio da legalidade. Significa dizer que o poder público é obrigado a fazer tudo o que está na lei. Nós, pessoas físicas e até pessoas jurídicas de direito privado, nós podemos fazer tudo o que a lei determina e podemos ainda fazer o que a lei não proíbe. Isto não acontece com o poder público, porque ele se rege pelo princípio da legalidade. Essa determinação é constitucional. Então, o poder público só pode fazer o que está na lei. E como o Conselho Nacional de Trânsito, ele não é um órgão do poder legislativo, a sua decisão não é lei. É só uma portaria que tem valor interno. Então, o poder público não deve obedecer. Se o poder público fizer tomar alguma atitude baseada numa decisão do Conselho Nacional de Trânsito, estará cometendo uma ilegalidade e todas essas multas, não tenha dúvida, a maioria delas serão derrubadas em juízo. Aquelas que forem para juízo, certamente conseguirão derrubar essas multas por não ter fundamento legal a esse tipo de operação. Até porque uma filmagem, ela pode ser alterada, ela pode ser imprecisa, muita coisa pode acontecer. O equipamento pode não estar devidamente oferido. Eu posso estar lá embaixo numa situação de emergência e o agente não estando lá, ele não pode constatar isso. Então, isso é mais uma arbitrariedade, é mais uma daquelas conversas que vai, depois vem, como já é da natureza do Conselho Nacional de Trânsito. Infelizmente, o brasileiro pagando essa conta aí o tempo todo, né? Mas, doutor Paulo, enquanto se discute esse problema a nível jurídico, como é que fica o cidadão comum que recebeu essa multa? Ele é obrigado a fazer logo o pagamento? Ele deve recorrer? Que procedimento ele toma? A orientação mais prudente para o momento é, imediatamente, contestar a multa. E contestar exatamente, em princípio, logo, porque cada caso vai ser um caso, mas, em princípio, há um argumento que é geral a todos. Isto não é uma determinação de lei. Se não é uma determinação de lei, o poder público fica impedido de usar este expediente, exatamente, porque não há amparo legal e o poder público só pode fazer o que está na lei. Veja, o poder público não tem corpo físico. O Estado, o município e a União não têm corpo físico. Então, o Estado, o município e a União são ficções de direitos, são criações da lei. Então, só podem fazer o que está na lei. Tirando isso, o resto é invenção, o resto não tem fundamento e não tem, não merece guarida no direito pátrio. Portanto, assim que a primeira contestação judicial derrubará tudo com certeza absoluta e tudo se voltará à letra da lei. Diferentemente, a situação será diferente se o poder legislativo resolver discutir essa matéria e aprovar uma lei que diga isso. Aí é outra coisa, aí tem status de lei. Mas, por enquanto, é uma portaria e a portaria só tem valor interno para o órgão. Então, as prefeituras estão, na forma do mais puro direito, proibidas de se reger por essa portaria. Mas eu entendo que algumas prefeituras, como isso vai resultar em dinheiro, em arrecadação, naquela famosa indústria de multas, que tudo quanto é candidato a prefeito, diz que vai acabar, mas acaba implementando, qualquer semelhança é mera coincidência. Então, essas indústrias de multas, elas vão ser implementadas com isso. Como significa arrecadação, algumas prefeituras vão se sentir tentadas a usar esse recurso, mas sabendo que está absolutamente legal e assim devem orientar, quero crer, os assessores jurídicos das prefeituras. Os assessores de assuntos jurídicos, certamente, hão de informar isso que eu estou informando. É temerário, na verdade, é inválido, mas é possível que algumas pensem. A gente tenta. Se colar, colou. Quando o senhor fala da questão dessas fábricas de multas, a gente lembra que as multas passaram por um reajuste em novembro do ano passado. Quer dizer, o Conselho Nacional de Trânsito, ele se ampara no sentido de dizer que essas medidas, utilizando essas câmeras de segurança, ele vai reforçar a fiscalização, garantir mais segurança no trânsito. Por outro lado, doutor Paulo, a gente também quer tratar de um outro assunto, que fala referente às multas aplicadas pelos radares, mais os radares instalados nas rodovias federais do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do DENIT. Nesse caso, as multas aplicadas por esses radares também são legais? Há decisões do Tribunal Superior de Justiça que anulam essas multas aplicadas pelo DENIT, por não ser o DENIT o órgão competente para autuar a quando das infrações à vida nas rodovias federais. Esta competência é da Polícia Rodoviária Federal. Havendo decisão de um Tribunal Superior, o Tribunal Superior de Justiça, evidentemente todas as multas aplicadas na rodovia federal pelo DENIT devem ser contestadas em juízo e certamente todas cairão porque a competência é de lei. E se já foi reconhecido por um Tribunal Superior que o DENIT não tem competência para aplicar a multa, não seria um Tribunal inferior que manteria essa multa. Voltamos aí ao princípio da legalidade. O poder público só pode fazer aquilo que é legal. Então todas são, em essência, nulas. Basta buscar o Poder Judiciário para efetivamente conseguir anular a sua multa em especial. Quando o senhor fala dessa contestação, a gente sabe que nesse passo inicial, que o cidadão recebe a multa, ele faz o preenchimento para contestar e encaminha o documento de volta para o Departamento de Trânsito que emitiu. Mas caso retorne, dizendo que ele tem sim que pagar. O que cabe nesse sentido para ele esclarecer melhor? Procurar um advogado? É, buscar o Poder Judiciário. Porque quando eu recorro administrativamente, eu estou pedindo a prudência e o arbítrio do mesmo órgão que vai ter um lucro se eu for multado. Eu vou ter prejuízo e ele vai ter lucro. Obviamente o órgão vai buscar o lucro, vai buscar a sua arrecadação. E a grande maioria dos recursos, eu não disponho aqui de estatística, mas pelo menos os recursos que eu já fiz no meu caso pessoal administrativamente, eles são frustrados. Eles usam de todos os expedientes para dizer que o cidadão tem culpa e quem tem razão é o Poder Público que efetuou o alto de infração. Então, para buscar efetivamente uma decisão justa, só buscando o Poder Judiciário, e aí sim a situação é colocada dentro da forma da letra da lei, doa a quem doer, sem observar interesses outros que não a aplicação efetiva da lei. E aí a gente só lamenta, né, doutor Paulo, que a maioria dos consumidores preferem evitar dores de cabeça, perdas de tempo e acabam pagando de vez aquela multa. Pois é, algumas com valor um pouquinho menor, 85 reais, 100 e poucos reais, o consumidor para não ter trabalho paga aquela multa. Mas isso só incentiva a ação ilegal do Poder Público. O Poder Público, se fosse obrigado a manter a legalidade, certamente não ia gerar para o cidadão este desconforto, que é um desconforto absolutamente à margem da lei, não tem nenhum amparo legal, portanto, o cidadão não precisa se submeter a esse tipo de constrangimento. Tá certo, eu agradeço a sua presença aqui com a gente, seus esclarecimentos, doutor Paulo Barradas. Eu aproveito para lembrar que o doutor Paulo está presente aqui com a gente no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Você pode encaminhar dúvidas e sugestões para o tema das nossas entrevistas através do 98802-3444, que é o nosso WhatsApp. E a Avenida Almirante Barroso terá velocidade máxima reduzida de 60 para 50 quilômetros, de acordo com informações da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. A sinalização da via começou a ser atualizada nesta terça-feira com a indicação da nova velocidade. A ideia é diminuir os acidentes. E ainda, segundo a CEMOB, os radares da Avenida terão a função velocidade desligada durante o processo de alteração para que não haja prejuízo para os condutores. Esta semana celebra-se o Dia Nacional de Prevenção à Surdez. Em alusão a esse tema, o Hospital Universitário Betina Ferro realizou uma campanha que contou com palestras, testes e atendimento médico. Seu Antônio é pedreiro e trabalha sempre no meio de muito ruído. Mesmo com o protetor auricular, é difícil manter a saúde auditiva. Tem que ter esse cuidado, com certeza. Senão a audição vai toda embora. Seu Antônio é uma das 150 pessoas que participaram da campanha de combate à surdez promovido pelo Hospital Universitário Betina Ferro. E o dia 10 de novembro é o dia nacional dessa campanha. Então, justamente por isso que o Betina abriu as portas para essa nova população, mesmo que não tenha cadastro aqui, para vir e participar dessa nossa triagem auditiva que está sendo gratuita para todos os pacientes que compareçam aqui hoje o dia todo até as 17 horas. Crianças a partir de 5 anos de idade, adultos e idosos. Aqui as pessoas assistiram palestras de como cuidar da audição e passaram por testes para saber se possuem ou não problemas auditivos. Nós fazemos também exames objetivos a fim de diagnosticar ou pelo menos mostrar para o paciente que existe um indício aí de algum problema auditivo. E aí assim a gente faz um encaminhamento para que ele consiga fazer o restante de todos os exames mais específicos e assim iniciar um tratamento quando esse for indicado. São inúmeros os fatores que podem prejudicar a audição. Existem vários tipos de perda auditiva, desde as congênitas que o paciente já nasce com essa dificuldade até as adquiridas, como as traumáticas após um baque na cabeça ou ainda aquelas infecciosas, infecções no ouvido de repetição ou aquelas relacionadas com o próprio envelhecimento. Ao notar perdas auditivas ou sentir dores no ouvido, zumbidos ou secreção, é importante procurar um médico. O grande cuidado, a grande prevenção que tem é o diagnóstico precoce para que essa doença não evolua e não causa um grau de surdez mais profundo que leva a tratamentos mais invasivos e até mesmo tratamento cirúrgico. Ao longo do tempo, todos temos perdas auditivas, mas são pequenas. Não há como recuperar a audição, mas é possível evitar situações que a prejudiquem. Primeiramente, a exposição a ruídos excessivos não deve ser realizada. Se for por curtos períodos, estabelecendo um descanso entre esses períodos de exposição ao ruído excessivo, utilização de protetores auriculares quando tiver em ambientes muito ruidosos, não fazer automedicação, não manipular o conduto, nem inserir nenhum objeto no ouvido, seja ele até mesmo cotonete, que a limpeza tem que ser feita só por fora. E assim que tiver dor, desconforto, vazamento no ouvido, procurar um médico para o diagnóstico mais precoce possível. Professores, servidores e alunos da Universidade do Estado do Amazonas realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira contra possíveis cortes no orçamento da instituição. O ato ocorreu na sede do governo Zona Oeste de Manaus e reuniu cerca de 100 pessoas. Durante o protesto, os manifestantes reivindicaram a autonomia financeira da Universidade, investimentos nos laboratórios da capital e do interior do Estado, cumprimento do plano de cargo e carreira, além de mais segurança nas unidades da Universidade. Uma reunião entre os representantes da Comissão e das Secretarias de Estado da Fazenda, de Planejamento da Procuradoria-Geral do Estado e da Casa Civil está marcada para acontecer dia 17 de novembro. E vamos falar de segurança pública. O Estado do Pará registra diariamente muitos roubos. A principal causa desse crime é a falta de atenção da vítima. Algumas medidas podem ser adotadas pela população para evitar assaltos. Conheça nesta reportagem algumas orientações sobre como evitar esse crime. São muitos os registros de furtos no Estado do Pará. A falta de atenção aliada ao ambiente e aos objetos de valor à mostra são fatores que propiciam essa realidade. Celulares nas mãos, ruas mal iluminadas e distração são a receita para que o crime ocorra. Aconselhava as pessoas a não ostentar objetos de valor. Joias, pulseiras, relógios. Tudo isso chama muita atenção dos meliantes. Durante a noite evitar praças e ruas mal iluminadas. Ir por outro meio, evitar transitar por esses lugares soturnos. Quem for utilizar os serviços bancários também precisa estar atento. Dentro do banco, dentro ou fora, evitar conversas com pessoas estranhas. Essas pessoas podem se beneficiar e colher dados, senhas ou até mesmo endereço. Porém aquela pessoa, aquela futura vítima pode estar se deslocando. Também é aconselhável não pedir ajuda. Ajuda de terceiros quando se dirigir ao caixa eletrônico. E também ter um cuidado com talão e cartão de crédito. Guardar em local seguro. Com a proximidade das festas de final de ano, muita gente também procura ir às compras. Uma das dicas é evitar a distração. Evitar fazer compras sozinho. Chame um amigo, um companheiro. Aí você vai estar redobrando a atenção, você vai estar com pouca vulnerabilidade. Vai ter alguém que possa esboçar uma ação de defesa. Tanto que não aconselhavam. Beliante de assalto, a pessoa não vai reagir. Mas o beliante, pelo que nós levantamos, geralmente entrevistamos momentos de ocorrência, eles procuram realmente assaltar mulheres, pessoas de pouca idade, ou então já da sinceridade, que apresentam maior vulnerabilidade. É aconselhável também não estar aportando grande quantia de dinheiro. E só estiver aportando quando há extremamente necessidade de compras. Também atenção redobrada com bolsas. Bolsas pertence. A pessoa, às vezes, vai ali fazer a compra, está experimentando e comece a deslizar. Deixa a bolsa um pouco de lado. É o momento em que o oportunista se aproveita para poder pegar os pertences da pessoa. Outra questão relacionada ao final do ano é viajar. Cuidado redobrado nunca é demais. Não aceitar ajuda de terceiros, pessoas não credenciadas a carregar suas bagagens. Sempre deixar alguém de confiança, atento às bagagens. E com relação a viagens interurbanas, ficar atento a essas pessoas que sobem, geralmente sem bagagem, em pontos que não são assim de paradas. Um dos crimes que mais acontecem são arrombamentos e roubos de veículos. Não se aproximar. Muito menos entrar do seu veículo percebendo que há estranhos por perto. Deixar quando for estacionar, deixar o seu carro em um lugar bem iluminado, de preferível, de visibilidade. E com relação àqueles flanelinhos, àqueles que estão reparando o seu carro, que seja, no mínimo, alguém de confiança. E como há um grande número de arrombamento, é preferível que você não deixe bolsa, se você pertence no veículo. Para todos os casos de furtos, arrombamentos ou roubos, faz-se necessário o boletim de ocorrência. No caso de furto ou roubo ou qualquer outra ocorrência policial, não perca tempo. Vá imediatamente a uma delegacia de polícia para a gestão de ocorrência. Também utilize os nossos números, 190-181, para prestar denúncias. São sigilosos, denúncias sigilosas, sua identidade não vai ser preservada e você vai estar contribuindo ainda mais com a segurança pública. Iniciou, na última segunda-feira, em Serra do Navio, a 203 quilômetros de Macapá, o cadastramento das pessoas que poderão ser beneficiadas com o título de posse das moradias construídas nos anos de 1950 para a exploração de Maganês no município. O levantamento das informações vai até 16 de novembro. A expectativa é que a regularização fundiária finalize até 2016. O estudo é realizado pela Prefeitura da Cidade, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Superintendência do Patrimônio da União e a Universidade Federal do Pará. E você acompanha ainda nesta edição, serviços à população são realizados na UFPA até amanhã. Língua portuguesa é falada por mais de 200 milhões de pessoas. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de serviços à população. Durante esta semana, a Universidade Federal do Pará realiza a 18ª edição da Jornada de Extensão e até amanhã promove inúmeros serviços para a população paraense. Orientações jurídicas, financeiras, além de exames médicos, foram realizados na manhã de ontem no Mercado de Carne Francisco Bolônia, no Vero Peso. Esses serviços fazem parte da programação da Jornada de Extensão promovida pela Universidade Federal do Pará. A Jornada de Extensão acontece todos os anos como uma forma de avaliar os programas e projetos que são cadastrados na Proreitoria de Extensão, especificamente na Diretoria de Programas e Projetos. Então, ao longo do ano, a gente acompanha esses projetos. E ao final do ano, a gente faz essa Jornada de Extensão como forma de avaliar os projetos e também mostrar para a sociedade o que nós temos produzido, o que nós estamos oferecendo para a comunidade como forma de resolver problemas e de trazer os problemas para que eles sejam repensados dentro da universidade e voltar em forma de solução para a comunidade. Então, a Jornada de Extensão, ela tem esse objetivo de fazer a avaliação desses projetos e mostrar para a população o que é que nós produzimos dentro da universidade em forma de extensão. Em 2015, o tema foi Recursos Naturais, Ciência, Direito e Realidade. A escolha partiu da própria comunidade acadêmica. Todo ano tem um tema e eles são escolhidos através de pesquisa que é feita dentro da universidade. Então, a gente escolhe, vota qual é o título, qual é o tema que a gente acha melhor para o ano. Então, esse tema, ele perpassa o ano todo. As nossas atividades, tanto da Proreitoria de Extensão como da Proeg, têm como base os temas transversais. Esta é a 18ª edição do projeto Jornada de Extensão e a importância de sua realização beneficia tanto a população quanto os alunos. Porque a universidade precisa sair dos muros e chegar até a comunidade. Porque a gente trabalha com pesquisa, trabalha com ensino e precisa da extensão para que esses conhecimentos produzidos e sistematizados na universidade se estendam até a população. O projeto Jornada de Extensão reúne alunos de vários cursos e tem o objetivo de colocar em prática aquilo que eles aprendem dentro da sala de aula. E além da capital paraense, outros municípios também receberão o projeto. Ano passado nós tivemos quatro. Esse ano já caminhamos um pouco mais. Nós já temos Castanhal, Souri, Capanema, Cametá, Bragança, Abaitetuba, Tucuruí. São sete campos que hoje já estão também trabalhando com a Jornada de Extensão nos municípios onde nós temos campos. Ana cursa o sétimo semestre de Direito e dentro do projeto ela pode ter uma prévia de como será o mercado de trabalho. A minha profissão é muito gratificante. Ela não se dá somente no estudo das normas, na aplicação de casos, de ação, mas de ajudar a comunidade a enfrentar as principais violações de direito e como você vai poder ajudar essas pessoas, orientar, encaminhá-las e fazer o papel social da universidade na extensão, além dos portões. A programação acontece até o dia 12 de novembro com várias atividades. Hoje e amanhã, a partir das 18h30, no Centro de Convenções Benedito Nunes, no campus da UFPA em Belém, serão encenadas peças teatrais, espetáculos de dança e shows. E a partir das 19h do dia 12 de novembro, será o encerramento com a premiação do melhor projeto de extensão. Integrantes da Comissão Pastoral da Terra denunciaram ao Ministério Público Federal uma sequência de sete assassinatos ligados a conflitos agrários ocorridos nos últimos quatro meses no município de Anapu, no sudoeste do Pará. Em carta enviada ao MPF, a CPT relaciona os crimes ao fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão, um dos acusados de ser o mandante da morte da missionária Dorothy Steng, em 2005. E segundo a denúncia da CPT, um grupo de homens armados atua no município ameaçando pequenos agricultores e poceiros que vivem na região do lote 83 da Gleba Bacajá, área de terras públicas disputadas por poceiros e grileiros. Pelo menos cinco das sete mortes estariam ligadas à disputa de terras no local. Ainda de acordo com a denúncia, as execuções são cometidas na área urbana do município para disfarçar a relação dos crimes com a disputa de terra. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, o dia será parcialmente nublado com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 34. Em Salinópolis, no estado do Pará, o tempo fica encoberto. O sol aparecerá entre nuvens e há possibilidades de chuva no horário da tarde. Os termômetros marcam mínima de 26 graus e máxima de 30 graus. No município de Coroatá, no estado do Maranhão, a quinta-feira será de sol e poucas nuvens. A temperatura mínima chega a 24 graus e a máxima a 37. Você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos dos locais que você gosta aqui em Belém e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Envie para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza uma ação de cadastramento biométrico no município de Coatipuru, no Nordeste Paraense. Até o dia 17 deste mês, um atendimento itinerante do Tribunal Eleitoral do Pará estará na comunidade Boa Vista, em Coatipuru, Nordeste Paraense, para realizar o cadastramento biométrico aos eleitores do município. A ação é realizada na Escola Benedito Ramos, no horário de 8 às 16 horas. Além do cadastramento, outros serviços da Justiça Eleitoral estarão à disposição do público, como alistamento para novos eleitores e transferência de domicílio eleitoral. Coatipuru, que tem 9.665 eleitores, é um dos 13 municípios do Estado a passar pelo processo de revisão biométrica, que começou em setembro deste ano. De acordo com o TRE, 64,10% dos eleitores da cidade já realizaram a biometria. A Comissão de Residência Médica do Acre abre, no dia 1º de dezembro, inscrições para o preenchimento de 40 vagas para a residência médica para o ano de 2016. Além do Hospital das Clínicas, as vagas são destinadas também ao Hospital de Urgência e Emergência, Maternidade Bárbara Eleodora, Hospital do Câncer, Hospital da Criança e o Centro Estadual de Formação em Saúde da Família. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a residência varia de 2 a 3 anos de acordo com a área pretendida. As vagas estão disponíveis para anestesiologistas, médicos, cirurgiões, obstetras, ginecologistas, traumatologistas, entre outras especialidades. Para participar, o candidato deve se inscrever a partir do dia 1º de dezembro. As vagas seguem abertas até o dia 18. A prova será realizada em três etapas, a partir do dia 20 de janeiro de 2016. As informações completas da residência médica no Hospital de Clínicas do Acre estão abertas no site www.agencia.ac.gov.br. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Os funcionários municipais da educação continuam com as atividades paralisadas em Guajaramirim, em Rondônia, cidade a cerca de 330 quilômetros de Porto Velho. A greve teve início na manhã desta segunda-feira. As principais reivindicações da categoria são recebimento de salário atrasado do mês de outubro, sexto de férias e reserva técnica do 13º. Cerca de 4.600 alunos de 11 escolas municipais estão sem aulas devido à paralisação da categoria. Alguns servidores continuam cumprindo o expediente normalmente. Na manhã desta terça-feira, foi realizada uma reunião com servidores da rede estadual. Dentre as pautas abordadas, a categoria discutiu sobre o reordenamento escolar que foi proposto em parceria entre o Estado e o município durante a audiência pública realizada no mês passado. Em Porto Velho, Rondônia, homens acima de 40 anos podem fazer gratuitamente exames para identificar doenças sexualmente transmissíveis e câncer de próstata. A Secretaria Municipal de Saúde realiza um mutirão nas unidades básicas de saúde, Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a iniciativa faz parte da campanha Novembro Azul de Conscientização quanto ao combate ao câncer de próstata. Porto Velho quer diminuir a quantidade de homens doentes, por isso, neste período, oferece a ultrassonografia da próstata e os exames a doenças sexualmente transmissíveis gratuitamente. Para participar, o homem deve ter mais de 40 anos. Ele deve se dirigir a qualquer unidade básica de saúde e as policlínicas convenhadas, sempre no horário de 7 da manhã às 18 horas. Basta levar um documento original com foto e o cartão do SUS. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O combate à corrupção será tema do Sírio Social de 2015 durante as festividades de Nossa Senhora da Conceição em Santarém, no oeste do Pará. O objetivo é coletar assinaturas para a campanha 10 medidas contra a corrupção lançada em agosto pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Pará. No dia 22 de novembro, uma tenda será montada em frente à sede do MPF em Santarém, na Avenida Cuiabá, por onde passa a procissão. Procuradores da República, promotores de justiça, servidores, alunos do curso de Direito de uma faculdade particular e estagiários do MPF vão coletar assinaturas na tenda e percorrer a procissão com o mesmo objetivo. Também haverá coleta de assinaturas na saída da 21ª Caminhada de Fé com Maria em Mojuí dos Campos, no dia 28 de novembro. O Recírio, no dia 9 de dezembro, será o dia de combate à corrupção na região do Baixo Amazonas, quando haverá coleta de assinaturas nas comarcas do próprio polo. Segundo a Organização das Nações Unidas, a língua portuguesa é falada por mais de 200 milhões de pessoas e está em terceiro lugar entre as línguas ocidentais, atrás apenas do inglês e do espanhol. A língua portuguesa é a quinta mais falada no mundo. Mais de 200 milhões de pessoas se comunicam por meio dela. Além do Brasil, há também outras comunidades e países que utilizam português. A língua portuguesa é essencial na vida do ser humano. É para a educação, para as pessoas poderem se comunicar e é tudo, né? É o que faz a pessoa se manter numa cidade, numa civilização. É muito importante, né? Sem ela nós não vivemos. É fundamental na vida hoje. Ora, a língua portuguesa é muito importante, porque é através dela que nós nos pronunciamos direitinho, né? E representa o sentido pátrio. A nossa língua é a nossa pátria. Presente em todos os ambientes, é fundamental dominar a língua para ter uma boa comunicação. A língua portuguesa sempre foi muito importante. Nunca perdeu a sua importância. Por sinal, quem a domina consegue ler bem, consegue escrever bem. E consegue, inclusive, digamos assim, se mostrar. As pessoas conseguem ver alguém que domina a língua portuguesa. Ou seja, alguém que fala bem, alguém que escreve bem. Agora, é claro que isso implica alguns outros fatores, como, por exemplo, a leitura. O ensino da língua portuguesa mudou após as novas regras, que foram sancionadas no ano de 2009. Nas escolas, o papel dos professores é ensinar cada regra e a forma de usá-las. Em 2009, por exemplo, nós tivemos aí, foi sancionada a lei da nova ortografia, né? Então, querendo ou não, de lá para cá houve, sim, já algumas mudanças. Algumas palavras que outrora eram recebidas com hífen, hoje não são mais. Outras palavras que eram acentuadas não são mais. Então, a gente percebeu que houve, sim, uma mudança. Não apenas dessa forma, mas como também mudanças que vêm ocorrendo em função das novas tecnologias. Para esta estudante, aprender o português desde cedo é fundamental. A língua portuguesa hoje, hoje e sempre foi muito essencial na vida de todos, principalmente das crianças. Todos têm que ter uma boa formação de língua portuguesa, para todo mundo crescer internamente e crescer, se formar, entendeu? Porque é muito essencial. De acordo com o professor, o uso das novas tecnologias e das redes sociais não prejudicam a escrita, contanto que a pessoa esteja ciente de diferenciar a língua formal da coloquial. De uma forma geral, nesse meio, a gente vai perceber que a escrita está sofrendo muitas modificações. E que, de alguma forma, nós temos vários teóricos que defendem, sim, que no ambiente da internet é aceitável que realmente aquele internauta, aquele usuário, aquele aluno escreva, sim, de uma forma abreviada, mas que também esteja ciente que, diante de um outro contexto, num contexto mais formal, numa carta, numa petição, por exemplo, ele vai, sim, fazer uso da norma culta da língua. Para quem ainda tem dúvidas ou dificuldades, o professor deixa uma dica. Você faz meio que uma... você memoriza aquela palavra no momento que você está lendo e você fica ciente de como aquela palavra é escrita naquele contexto. Você pode escrever em todos os outros contextos porque vai estar correta mesmo. Mas, enfim, quem tem essa dificuldade mesmo é importante procurar uma ajuda. Até porque, hoje, a gente faz uso dessa comunicação por meio da escrita no mercado de trabalho. Está exigindo muito isso. Existem seletivas no momento de uma entrevista em que esse candidato precisa fazer o bom uso da escrita e que, se ele não fizer, de alguma forma, ele pode ser desclassificado, pode ser penalizado. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho